Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo DLC novo galera, Escola de Aviação Eu já trouxe aí o carro novo da atualização, né, trouxe o vestimento aqui, o paraquedas, que foi o último vídeo Botei o paraquedas brazuca e tal, enfim, e como é que a gente tá trazendo DLC da Escola de Aviação sem mostrar a Escola de Aviação É isso que eu vou trazer nesse vídeo aqui galera, vamos lá, a Escola de Aviação tá ali, tá marcada com um Vzinho ok ali no mapa Mas eu não sei porquê, porque ainda não entrei, tô entrando aqui pela primeira vez com vocês Será que vai ser igual do modo história? Será que vai ser diferente? Não sei, vamos lá Ó o emblema aí do Pirata do Asfalto, irado Preparando sessão, vamos ver aqui qual vai, será que vai ser mais difícil, igual, mais fácil, diferente, sei lá, vamos ver Deixa eu ver aqui, preparando sessão, aí galera, vamos ver Eu não sei se vai dar pra mostrar isso aqui tudo num vídeo, né Bom, pelo visto não, vamos calcular o tempo pelo bronze, é dois minutos Término, pá São quantos? São 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer 3, 3 e 4, beleza? Ih, ocorreu um erro, só se você não apresenta uma finalizada Qual é a Playstation? Tá me gastando? Pô galera, tirando problemas técnicos aqui, né, quando eu tiver lá de novo eu volto Ai, graças a Deus voltamos Pô, depois dessa complicação de 7 minutos que eu tive aí, né, com esse problema técnico, galera Eu tava pensando, eu vou fazer assim, como são 10 negócios, 10, né, itens aqui pra gente fazer Eu vou trazer 2 por vídeo durante 5 dias Então, isso aqui vai ser um terceiro vídeo Hoje eu tinha, é, ontem, né, eu tinha prometido que trazer 3 vídeos e tal Hoje também, sendo que eu fiquei o dia inteiro sem internet Então, me compliquei, então vamos lá Eu vou trazer esse aqui como terceiro vídeo por dia Não hoje de não conta, hoje vai ser só, né, o segundo vídeo mesmo E aí, eu vou trazer um negócio desse com 2 por dia E a gente faz isso até acabar Então vamos lá, loop externo Aprenda a realizar no loop externo Vamos ver se a gente consegue, recorde Cara, o cara fez em... 55 segundos, aquilo ali, não, porra Que isso, o cara fez 55 milésimos Esse cara é muito rápido, entendeu Esse cara já é até assassino mesmo, entendeu 55 milésimos, o cara entrou no serviço, bum Já, recorde mundial Vamos ver Boas-vindas à escola de aviação Um monte de bosta Onde civis inspirados como você aprendem com pessoas que se vestem com os melhores dos melhores Primeiro loop externo Vamos virar de cabeça pra baixo e de dentro pra fora Se não estiver morto no fim, talvez tenha uma hipótese Comece o loop com alta estuda de posição nivelada Empurre o manche pra frente e mantenha-o firme Caso contrário, você vai espiralar Entendeu? Vamos, vambora O que a gente tem que fazer aqui? 3, 2, 1, vai Partiu Vamos ver aí O que ele tá falando Beleza, tomar atitude pra não lamber o chão Isso eu já tô ligado Beleza Só tu falar Vambora Loop externo Tu falou, fiz, irmão Raspele o chão Nivela Tá nivelado Tô ligado que eu não sou tão burro Né? Só parece Segundo loop passando por debaixo da ponte Vambora Será que vai? Será que não vai? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, não inspira não Ah Que isso, hein Mole Ué Não foi? Por que não foi, gente? Que errei o marcador, cara Cadê a porra do marcador? Ah, me matei Porra, fiz a parada na moral Acho que deve ter sido porque eu fui um pouquinho pro lado Mas vamos fazer de novo Né? Ter essa margenzinha de erro aqui pra mim Vambora Ainda não tentei, né? De primeira Quem conseguiu de primeira aí, comenta aí É que eu não entendi muito bem o exercício Mas agora vai Quem conseguiu de prima aí, ganhou ouro Ou então fez 55 milésimos Comenta aí no vídeo Vamos lá, tá? Você já falou isso, já entendi, irmão Fica tranquilo que eu vou acertar agora Já é Eu empurro quando você falar Vai fundo, então vambora Yeah Certinho Sem inspirar lá Nivelado Já tá nivelado, irmão Isso Só aparece Bora, gente Agora a gente tem que acertar E na moral Já tô vendo um postzinho ali embaixo Que eu acho que vai me complicar Mas vambora Ai, meu Deus Foi Ai, ai, ai Ah Puta que o pariu Vambora Vou cortar quando eu já estiver aqui no loop, hein Ai, galera Já estamos chegando aqui Vamos ver Essa aqui é a primeira tentativa Depois que eu falei que ia cortar Será que a gente vai acertar de prima? Bom Tá alinhado com a ponte E Vambora Vambora Foi perfeito Ai, quase que eu bati na parada Certeiro Foi? É... Finalizado, hein Será? Será que eu virar o piloto da Força Aérea? Lição concluída Medalha ouro 57 segundos Ai, por pilésimos Eu não consegui pegar ouro, hein Quanto é? Ó 11.250 de dinheiro RP baixinho Mas, né Deu dinheiro aí Vamos juntando pra eu comprar O helicóptero Vocês vão ver aí Eu tive que comprar dinheiro no GTA Pra comprar os dois aviões Sendo que faltou ainda pra comprar helicóptero Mas vamos ver ainda o que eu vou fazer Vamos partir aqui, ó O ouro Vamos tirar ouro nessa aqui também, né Aterrize, né O avião novo da atualização Miljet Com uma falha no motor Tranquilo Eu acho tranquilo, né Aparentemente Vamos ver, vamos ver Vamos ver Esse avião é grandaço Vocês vão ver no próximo vídeo Vamos lá Este é um dos exercícios favoritos Porque é o que elimina um monte de recrutas O cara morre, né Pilotos da Força Aérea Têm que saber o que fazer Quando as coisas derem errado E quando elas derem certo Então assuma o controle de avião E ire com as dificuldades conforme aparecem Tranquilo Vamos tentar Vem com Tóis Cadê a falha no motor Será que vai dar agora a falha Tá caindo sozinho Foi dito pra tempestade O motor falhou Vai ter que planar pra aterrissar Tá tranquilo, irmão Ih, molezinho Vamos desbicar aqui ainda Vamos fazer um looping aqui, ó Será que tem tempo essa? Pô, nem tem tempo, irmão Mó vontade de dar um loopingzinho aqui Bora desbicar aqui Vai, vai em direção Ai, a água do GTA é muito linda, irmão Que que é isso? Eu sei que eu preciso de velocidade suficiente, irmão Eu sei disso Tá muito fácil Cadê a dificuldade da prova? Isso aqui é a urina certo Urina, né Urina Vambora Ativar aqui o trem de pouso Pá Peraí, eu tenho que planar um pouco mais Só não vou ter velocidade Ih, eu não vou ter velocidade, hein Ó, bate devagar, que é isso Acelera Não para não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 meu filho Vai, vai Se peida aí, mas vai Se peida, mas vai Anda, 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 anda E... Tava muito fácil Mas eu não fui até o final da prova Mas que vergonha Pai, pula do carro Isso Abandonei Não quero prato, eu quero ouro, irmão Ouro Então vamos fazer mais um Agora entendi Entendeu? É que eu achei que ainda dava pra dar uma acelerada depois Mas não deu não Então é mole A gente vai até o final Nós vamos sair mandando espiral aqui Igual um louco Entendeu? Pra gente pegar mais velô Aí, acabou o gajo do avião Caraca Mayday, Mayday India Golf 99 Quem viu o incrível está ligado, hein Repito, cancela Repito, cancela Vambora Aterriza o avião em segurança Vai ser aterrissado em segurança Fica tranquilo Aqui a gente só erra uma vez No outro a gente errou duas Porque uma eu não entendi o que tinha que fazer Entendeu, galera? É, vamos fingir que aconteceu isso Vambora De bica e pega um pouquinho de velô Pega velô Tranquilo Fino Tem que ser fino, entendeu? Tem que ser cirúrgico Bora Metei um voo faca Vou ter velocidade Calma, não vou cometer o mesmo erro Fica tranquilo Tranquilo no mamilo Que eu estou suave na nave Ativar aqui o trem de pouso Bom, já está na hora De a gente se preparar aqui Bora Ajeitou Ajeitou Ih, tranquilo aí Que habilidade, hein, garoto Que habilidade Ah, era para parar aqui? Ah, achei que era só para passar, galera Puts Bom, então agora eu entendi Eu vou cortar já para quando eu estiver chegando na pista certinho, beleza? Então já volto Vambora, rapaziada Já está aqui Já está tranquilo Vambora Já freiei com tudo Estou freando já Já estou freando Será que vai frear? Para, para, para Opa, não Acho que eu parei demais Vamos certinho Vai estar tranquilo Vai dar tranquilo Vai que vai dar tranquilo Vai, 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 vai Vai, meu filho Vai, meu filho Não para, não, não para, não Para, não Mais um peiteiro 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 Será que foi? Estrela de prata? Porra, cara Assim você me mata Vamos mais uma Eu vou pegar ouro Eu vou mostrar aqui Só o pegão do ouro para vocês Eu já volto, hein Rapaziada Se eu não conseguir nessa aqui Eu não sou mais Bruno Gameplay Eu abandono o canal Eu faço tudo, entendeu? Porque agora vai ser mole Entendeu? Já vou abrir aqui o trem de pouso Vamos aqui alinhar com a pista Espera aí que eu alinhei demais Vamos aqui tranquilo Tranquilo Parar um pouco mais na frente de onde eu parei Vamos ver Vamos ver Frear, frear, frear Caraca, o avião está pulando aí, irmão O que aconteceu? Caraca, agora foi perfeito, hein, galera Perfeição Passei um pouco Mas foi ouro O cara falou que foi ouro Então foi ouro, entendeu? Parou a ambulância ali do meu lado Para me dar um suporte Missão concluída Agora sim, galera Medalha de ouro Então espero que vocês tenham gostado aqui Teve uma falha técnica lá no início Eu errei algumas vezes aqui Mas beleza Eu não sei se deu menos dinheiro Porque eu errei várias vezes Ou sei lá Só dá 4 mil Vamos, enfim Eu vou fechar esse vídeo aqui por aqui Vou fechar esse vídeo aqui por aqui Ótimo Vou fechar esse vídeo por aqui Então todo dia a gente vai fazer duas lições aqui Da escola de aviação Amanhã, hoje no caso Também tem eu mostrando os aviões novos Enfim Vocês acabaram de ver Esse avião aqui É um dos novos Eu vou mostrar com mais calma No próximo vídeo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, galera A Brês